Olá, hoje eu quero falar com vocês de uma passagem de uma poeta chamada Ruth Stoner, uma poeta de Virginia, nos Estados Unidos, nascida em 1915, e ela fala uma coisa muito interessante sobre o processo de inspiração, que me inspirou muito também há um bom tempo atrás. Ela faz uma metáfora, olha que interessante, ela fala o seguinte, que ela trabalhava numa fazenda, e que quando ela estava trabalhando nessa fazenda há um bom tempo atrás, a terra tremia e vinha uma inspiração, é como se fosse um poema, vindo para ela dos céus, e ela olhava aquilo, vindo na direção dela como se fosse um trovão, e aí ela saía correndo, desesperada para dentro de casa, e tentando ficar antes dessa inspiração vindo, como se fosse um raio vindo atrás dela, e ela corria, 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 chegava dentro de casa, tentava alcançar um papel, uma caneta, enquanto o raio de inspiração do poema vinha certeiro nela, entrava dentro dela, fazia toda a inspiração e saía pela outra mão e pela caneta no papel. Mas tinham momentos em que Ruth não conseguia, por mais que ela corresse, aquele raio ia na frente dela, e ela falava, perdi, vai encontrar um outro poeta pela terra, esse raio de energia e de inspiração. E tinham outras vezes, olha que interessante, essa metáfora e essa imagem mental, que ela falava que ela corria, ela corria, ela corria, e aí o raio de inspiração entrava por dentro dela, e ela não estava preparada ainda com o papel, com a caneta, e o raio já estava saindo de dentro dela, e ela pegava de volta quando ele estava saindo pelo rabo, como se fosse um tigre, né, pelo tamanho da energia, da força e da rapidez, e ela pegava o tigre pelo rabo e voltava com ele para dentro dela, e escrevia, só que o poema saía de trás para frente, escrito num papel, porque ela voltava com a inspiração para dentro do corpo dela. Isso é muito interessante. Essa passagem de Ruth Stone é mencionada pela Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert é escritora do Comer, Rezar e Amar, e tem um capítulo em que ela traz essa metáfora tão linda da Ruth Stone, que me inspira muito e traz uma imagem mental maravilhosa para o processo de criatividade, né, o raio vem e vai encontrar um poeta disponível, disposto e preparado, e se você não tiver, ele vai encontrar outro na terra, com energia, né, com preparado para inspiração, e você tem que correr para estar um pouquinho antes dele, para quando ele entrar, você está preparada para receber as lindas palavras, as lindas cores, as ideias maravilhosas para sair de você e colocar num papel, colocar num mural, colocar num quadro, colocar no piano, externalizar de outra forma o que vem dos céus.